Ora, bem-vindos a mais um vídeo, agora hoje, sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem foi o Senhor Jesus Cristo, para os cristãos? Quem foi a pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, para o mundo e para as pessoas? E por isso vou fazer aqui a apresentação de alguns livros, para nos ajudar a saber quem foi essa pessoa e qual é a sua mensagem para toda a humanidade. Para começar, não há melhor do que a própria Bíblia. Então eu trouxe aqui a Bíblia da versão católica, a versão dos capuchinos, da difusora bíblica. Onde podemos ler, onde se encontram a informação, a base da informação sobre a pessoa de Jesus Cristo, está nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Depois, irei mais tarde fazer um vídeo só sobre a Bíblia, sobre a Constituição da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas hoje, apenas quero realçar, portanto, os quatro evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses evangelhos retratam quem foi Jesus Cristo. Temos a versão católica. E eu trouxe aqui uma versão que é de João Ferreira de Almeida, versão protestante, que, por acaso, pertence a Jesus de Calpi, que é uma difusora, que também faz vídeos no YouTube. E, portanto, é a versão protestante. Duas Bíblias, constituídas pelo Antigo e pelo Novo Testamento, onde no Novo Testamento tem os quatro evangelhos, vou repetir, onde podemos ter toda a informação principal sobre quem é, quem foi, qual é a mensagem e quem é a pessoa de Jesus Cristo. Posto isto, aqui alguns livros que eu aconselho termos e estudarmos para saber quem é Jesus e qual é a sua mensagem e quem foi o fundador do cristianismo, quem é essa pessoa que é, pelos cristãos, o salvador da humanidade, o Filho de Deus, é aquele que traz a salvação a todos os homens de todas as épocas do mundo. Todo aquilo que crer nele será salvo. Essa é a mensagem da Palavra de Deus e eu vou apresentar aqui alguns livros que vão nos ajudar a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. Embora eu continuo a dizer que é na Bíblia, nos quatro evangelhos, que nós temos toda a informação principal. Vou começar com este livro de Josh McDonnell, que é muito conhecido, que foi um livro muito importante, escrito sobre a pessoa de Jesus, que se chama Mais que um Carpinteiro. O livro até é pequenino, lê-se bem, e posso-vos dizer que este livro apresenta quem realmente é o Senhor Jesus, quem ele é, e mostra o quanto a sua mensagem é verdadeira, foi verdadeira, e quem foi este Carpinteiro que mudou a face da Terra. Portanto, muito bom, um livro apologético, que faz a defesa da divindade de Jesus Cristo, mais do que um Carpinteiro, um livro que eu aconselho toda a gente a ter. Depois, numa coleção de factos sobre, portanto, é factos sobre várias coisas, é assim que os livros interpretam-se, temos Jesus, o Messias, também um livro pequeno, um pequeno opúsculo, que faz toda, portanto, faz toda a análise de quem foi Jesus, quem é Jesus, porquê que ele é o Messias, porquê que ele se apresenta como o Messias, as profecias, tudo. O Antigo Testamento, que anuncia Jesus, o Novo Testamento, que confirma Jesus, tudo sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar mais uma vez. Portanto, Jesus, o Messias. Estes livros podem ser lidos por qualquer cristão, seja ele católico, protestante ou ortodoxo, qualquer cristão pode ler estes livros. Depois, um livro muito conhecido, que eu aconselho a leitura, que eu aconselho mesmo a sua leitura, foi um best-seller quando saiu, que se chama Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Portanto, é aqui, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? Escrito pelo ator Charles M. Sheldon, Portanto, um livro, um livro imprescindível para termos na nossa biblioteca. Portanto, Em Seus Passos, Que Faria Jesus? É a história de um pastor que vai relatar tudo com esta frase que empregou na sua vida, o que ele vai fazer. Fala sobre a pessoa de Jesus. Outro livro sobre a pessoa de Jesus, A Supremacia em Cristo, em um mundo pós-moderne. O que significa Cristo, a supremacia de Cristo, no mundo pós-moderne. John Pieper, muito conhecido, pregador muito conhecido, e Justin Tyler. Eu aconselho a leitura deste livro, principalmente na parte final, tem um capítulo sobre a pós-modernidade e o Cristo vivo. Portanto, A Igreja é a supremacia de Cristo com um mundo pós-moderno. É um mundo pós-moderno. Portanto, aqui o livro é escrito, assim, por capítulos. É muito interessante este livro. Portanto, A Supremacia de Cristo é um mundo pós-moderno. Depois, um livro que fez correr muita tinta, português, escrita em Portugal, de Manuel Reinho, que escreveu uma obra fantástica, professor de filosofia, estudou filosofia, e escreveu um livro que tem por título E vós quem dizeis que eu sou? Tem aqui, Vós quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem é Cristo quando os discípulos, quando Cristo está junto com os discípulos e pergunta aos discípulos o que diz o povo que eu sou? E os discípulos vão respondendo, não é? Uns dizem que tu és o Elias, outro que és o João Batista, ressuscitado, outros dizem que é um profeta que ressuscitou dos mortos, todos falam. E depois Cristo faz a pergunta crucial. E vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro avança e diz Tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. E Jesus responde com essa frase celebre. Em verdade, te digo, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim, o meu Pai está no céu. Portanto, é um livro imprescindível. Outro livro, agora um livro escrito de uma perspetiva não cristã, uma perspetiva crítica sobre a crítica literária feita à divindade de Cristo, mas muito importante ler este livro. Muito importante, porque é com base nesses escritos mais de filosofia que nós também conseguimos um pouco perceber qual foi o impacto que a Cristo teve na investigação científica. O livro chama-se Hipóteses sobre Jesus. Vittorio, Vittorio, o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo Jesus, que significa quando Jesus diz segue-me. Também aqui, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, a divindade de Cristo, está aqui tudo, o que significa ser Jesus, o Senhorio de Cristo. Portanto, é um livro muito importante, também, o Evangelho segundo Jesus. Outro livro, também numa perspetiva mais sobre psicologia e filosofia, não tanto agora religiosa, mas que também nos diz quem de facto foi Jesus e a sua mensagem de Mark Weirbaker, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu, quando li este livro, fiquei espantado como é que a mensagem de Cristo pode ser tão benéfica na psicologia. É uma coisa impressionante. Portanto, este livro é um livro que eu aconselho também a leitura. Jesus, o maior psicólogo, já existiu. Como os ensinamentos de Cristo podem nos ajudar a resolver o problema do cotidiano e a aumentar nossa saúde emocional. Continuando, na parte escatológica, mais um livro, o Rei Jesus está voltando de um amigo meu, que é o professor Jair Tavares, que eu aconselho também a leitura, tudo sobre a volta de Cristo, sobre quem é Cristo, o que ele disse que vinha, o que ele disse quem ele era, tudo este livro é muito importante também. Portanto, o Rei Jesus já está voltando. Posto isto, existem mais alguns livros sobre a divindade de Cristo de um grande autor, agora eu não tenho aqui nenhum livro dele, mas é um grande autor, que é C.S. Lewis, Lewis, que é um dos maiores autores a nível apologético, que é a defesa da fé cristã, que escreveu muitas obras sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós, quando analisamos, ou quando fazemos uma pesquisa sobre quem foi a pessoa de Jesus Cristo, temos de ter em atenção esta disciplina, que é a apologética, da defesa da divindade. é muito importante nós termos isso em atenção. E há alguns outros livros que eu posso aqui mostrar para nos ajudar, para nos ajudarem rapidamente. de Ralph o Mooncaster, temos, portanto, examinadas as evidências, todas as evidências sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a resurrecção, sobre o Jesus Cristo e o Novo Testamento, sobre as provas bíblicas, as provas arqueológicas, tudo sobre a pessoa de Jesus. Outro livro, também dentro da mesma área, evidências que exigem um verdicto, também muito importante, sobre o cristianismo, sobre a mensagem de Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo e, para termos uma noção dos quatro evangelhos que eu falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, a mensagem de Cristo, o contexto cultural, geográfico, político, social, religioso, da época em que Jesus viveu, que é a época em que foi escrito o Novo Testamento, os 27 livros da Bíblia, temos panorama do Novo Testamento, muito bom para podermos também analisar o contexto cultural em que Cristo viveu. Todos esses livros ajudam-nos a fundamentar a nossa fé, a sabermos, de facto, quem foi a pessoa de Jesus Cristo, qual foi a mensagem que ele teve, que ele trouxe para a humanidade, qual é a importância do cristianismo ser a maior religião da face da Terra, a mensagem de Cristo, ser a mensagem que mais mudou a face da Terra, transforma pessoas toxicodependentes em pessoas saudáveis, pessoas alcoólicas em pessoas saudáveis, marginais em pessoas saudáveis, transforma pessoas viciadas em qualquer tipo de vícios. A mensagem de Cristo é uma mensagem tão poderosa, o nascimento da pessoa dentro dela perante a sua conversão perante Jesus Cristo é uma coisa que nunca houve ninguém na Terra que conseguisse fazer isso. Todos os grandes líderes que existiram, Gandhi, Maomé, Confúcio, por aí fora, líderes políticos, líderes filosóficos, Sócrates, Aristóteles, todos eles, nunca ninguém conseguiu transformar a pessoa em si. Portanto, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, só há uma pessoa que faz isso, que consegue fazer isso, que tem uma mensagem para isso, que é a pessoa de Jesus Cristo. Pela fé em Cristo, pessoas são transformadas. Por isso, eu achei importante fazer a apresentação desses livros. Não há nada melhor do que estudar a Bíblia. Portanto, a Bíblia são os livros principais para termos, para lermos a mensagem de Cristo. E mais uma vez, espero ter sido útil com este vídeo. No próximo vídeo, irei falar sobre literatura, os grandes livros e literatura portuguesa. Até a próxima.